Sendo simplesmente simpático, risonho e original E depois de esfrutar das maravilhas De ser o presidente do Brasil Voar da velha carte pra Brasília Pela muralha e voar de volta ao rio Voar, 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 voar pra bem distante Até garçalhos, onde duas mineirinhas Galzinhas dançam como debutantes Interessante, mandar parente a jato pro dentista E alcançar o bolsonarista campeão Também para ser um artista exclusivista Tomando conjura, umas aulinhas de violão Isso é viver como se aprova E ser o presidente, moça nova Moça nova Moça nova Amém. 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 Nossa. Tá perto de mim mesmo. Pra você, na sua frente, na sua cara. É emocionante, é porque sem ação. O final, Tavi, chega. O final, Tavi, chega.